Será verdade, eterno Deus, Supremo Rei dos altos céus Defende o chão ao pecador E como o Pai lhe tem amor Meu Pai abrigue, eu posso achar Em Ti alegre descansar Pois meu Jesus em mim pensou E meu pecado resgatou Meu Pai contena compaixão Atendes minha petição Humildes tomas do Senhor Benignas sentas meu louvor Meu Pai em Ti descansarei Tu és meu Deus, meu grande Rei Teu braço não vai plaquejar Nem Teu constante amor falhar Um dia quando o céu chegar Melhor te poderei louvar Amar melhor, melhor fazer O Pai de amor o meu dever Amém Amém